Apareceu oito? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo no Instagram, no Facebook. Bom dia, pessoal. Tudo bem? O pessoal tá entrando. Vamos dar um tempinho aqui até que o pessoal vai entrando. O Instagram já vai notificando quem está aí com nós, nosso cliente, nossos seguidores. Aqui no Facebook também o pessoal tá entrando, não é? Entendam? Ainda não? Já já eles entram. O pessoal tá entrando, tá comentando. Estão falando, Pamela? Estão mandando bom dia já. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estamos de cenário novo hoje aqui. Olha, vocês estão se vendo, né? Tá muito lindo o nosso cenário. Pessoal, eu queria comunicar a vocês que a gente teve um probleminha aqui na nossa cidade. Deu um vendaval muito forte aqui, então a gente tá com bastante problema na área com toda a cidade. Tá sem energia, tá sem internet. Então a gente tá transmitindo pra vocês no 4G. Ontem nós não conseguimos, hoje estamos vendo aí. Mas eu acho que se Deus quiser vai dar tudo certo. Então qualquer coisinha vocês vão falando pra nós, tá? Se caiu, se tá bem, se estão ouvindo bem. Aí vocês vão comunicando nós. A Lucy já tá aqui falando. Look lindo. Ah, gostaram do meu look? Eu tô amando o meu look, gente. Ele é lindo mesmo, maravilhoso. E também hoje vocês vão sentir falta da Cláudia, a nossa Faustina, como diz ela, né? Ela não pôde estar aqui hoje, mas na próxima, se Deus quiser, ela vai estar aqui. Mas eu tenho uma surpresa pra vocês. E vocês vão gostar. Pessoal, então hoje é o nosso lançamento da nossa coleção Veredas. Que montamos o cenário aqui, olha pra vocês ver que cenário mais lindo. Então nós, como vocês estão vendo aqui também, a gente tem peças lindas pra apresentar pra vocês. E nós vamos falar um pouquinho hoje de tendências sobre a nossa pesquisa, sobre a nossa coleção. E eu não sei como que tá aí, como que tá? O pessoal já entrou bastante, Lívia? Sim, nós já estamos com 93 pessoas. É, hora que... 97, pessoal. Vamos chamando as amigas aí. É, vai te convidando pra entrar. Pras clientes, pras amigas. Isso. Lançamento Veredas hoje, né, Mari? No finalzinho, a gente também tem um recadinho, né, Lívia? Um recadinho muito especial. E até surpresa até pra Mara. Nem a Mara tá sabendo desse recado, viu? Nossa, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Gente, então, nós vamos falar da nossa coleção Veredas, que tá muito linda. É o primeiro lançamento. Depois a gente tem mais quatro, né, na aula? Mais quatro lançamento. Então vocês ficam aí bem ligadinho. Mais três? Mais três lançamentos. Então, é, são quatro lançamentos. E esse mais três. E também, pessoal, é... Esse lançamento tem peças limitadas. Então, se vocês gostarem, se vocês... É... Pede pras suas clientes. As lojistas também ficam aí bem ligadinhas que as peças são bem poucas desse lançamento, tá? E pra falar pra vocês a tendência da nossa coleção, eu vou chamar uma pessoa muito especial, que vocês pedem muito pra vir aqui. E hoje ela vai vir. Dalva, vem aqui. Bom dia, Dalva, tudo bem? Gente, olha aqui que prazer. Ela disse que ela é tímida, mas ela não é tímida não, tá? Eu sou tímida sim. Ela fala muito bem, mas acho que é falta de... De... Como que fala? De... De vim mesmo e falar, né? Que a gente vai se acostumando. Então ela vai falar pra vocês, tá, pessoal? Sobre a nossa tendência, né, Dalva? Sobre a nossa coleção, sobre tendência, e vai explicar um pouquinho pra vocês, tá bom? Então agora vocês ficam com a Dalva. Ai, meu Deus do céu. Subir a Faustina é difícil, hein? Não é fácil não, minha gente. Mas, ó, vou começar aqui, ó. A Céuinha vai começar colocando os óculos fashion, tá? Pra vocês aqui, tá? É... Pra começar, né, eu vou falar que é um enorme prazer estar aqui apresentando a coleção pra vocês. Tá bom? E da melhor maneira possível, vou tentar transmitir certinho pra vocês, tá? E vamos começar a nossa coleção Veredas. É... Que tá um sucesso, muito lindo a nossa coleção, tá? É... Esse cenário maravilhoso que já diz tudo aqui, né? É o cenário das fotos da nossa coleção, que ficou maravilhosa, tá? É a nossa coleção Veredas. Veredas, é o caminho estreito, direção, rumo, senda. Caminho pelo qual se consegue chegar a um determinado lugar. E... Vamos falar aqui das tendências, tá? Não sei se tá aparecendo aí certinho pra vocês. Pessoal do Facebook, que quiser vir para o Instagram, as imagens a gente tá compartilhando pelo Instagram, tá? Quem tá aí no Facebook, puder correr lá no Instagram, vai poder assistir melhor a nossa apresentação. É... Então, vou procurar falar um pouquinho mais alto, tô meio rouquinha hoje, né? Tudo aconteceu, né? Hoje, né? Mas eu vou tentar aqui falar da melhor maneira possível. Não sei se eu tô... Tá tudo certinho aqui? Estão ouvindo bem? Tudo certinho, né? Estão ouvindo bem? Mara, me ajuda, pelo amor de Deus. Tá indo muito bem, Dalva. Pode continuar. Então, as nossas coleções, elas são pesquisadas... Dalva, pediram pra você falar um pouquinho mais alto. Eu acho que se ela chegasse um pouco mais perto, então. É, pode ser também. Se trazesse aqui mais perto, né? Mas você pode vir um pouquinho mais alto. É, pode vir só um pouquinho. Então, pessoal, como eu estava falando, as nossas... As nossas... É... Tendências, né? Os nossos modelos, né? As nossas coleções são todas pesquisadas, tá? Não nasce do nada, né? A gente procura trazer da melhor maneira possível nas nossas pesquisas internacionais, né? Nacionais, como diz a Cláudia, né? A gente procura trazer da melhor maneira possível para o nosso cliente, para a nossa coleção, que é uma moda mais recatada, moda evangélica, né? Então, a gente dá uma boa pincelada incluindo na nossa coleção, tá? E vamos começar aqui falando das tendências do Martingale, que vai se usar bastante, tá? Os dourados também, os gridão, aqueles botões bola, vai estar bem em alta também. Tá aqui, não sei se dá para ver certinho, né? As imagens, né? Tem ali a estilista Elisabetta Frank, tem Balmain. Nossa, são peças maravilhosas que dá para retratar bem para o nosso público. Seguindo ali, já os bordados. Os bordados vai estar, assim, bastante em alta, tá? Bordado industrial. Aconteceu alguma coisa? Eu vou colocar aqui. A gente está rodando aqui para o pessoal acompanhar. Pode continuar. Pode continuar. Vamos falar dos bordados, né? Que vai estar bastante em alta. O bordado industrial, os bordados manual. Nossa, nunca se viu tanto, assim. Tem aqui os Dolce & Gabbana, jeans. O jeans está vindo bastante com o bordado de pedrarias, pedrarias de cristais. E os bordados industrial, que lembra também crochê, que vai estar bastante em alta também, tá? Vamos passando. O cinto também, né? A Via Torentina, ela já é conhecida, né? Como uma marca que ela usa bastante o cinto. E o cinto vai estar mais em alta ainda. O cinto Obie, nós estamos também incrementando mais nas nossas coleções. Paco Rabanne usou bastante o cinto Obie. Verônica Bird também, os giz com cinto. Cintos, principalmente nos tons de ocre, né? E dourado. Vai se usar bastante tonalidades assim também, tá? E seguido também dos babados, que sempre está em alta, né? A gente sempre procura usar de maneiras mais sutis, né? Porque as nossas clientes, ela precisa, né? Ela precisa ter as tendências nas nossas pés mesmo, que é moda evangélica, né? Que é uma moda mais recatada. O Animal Print também, que é uma tendência atemporal, que nunca cai de moda, né? Sempre está na moda também. O plissado, o plissado também, ele veio pra ficar todas as coleções, outono, inverno, verão, sempre vai ter o plissado. E aqui nós temos Carolina Herrera, temos também Hetro, que está com bastante Animal Print também, tá? E as estampas, estampas localizadas, que a Vitor Lentina, ela já é especialista, né? Nas estampas diferenciadas e as localizadas também, que nós usamos bastante, tá? Aqui tem a Isabel Marran, né? Que usou esse look ali maravilhoso, com estampa localizada. E daí depois tem ali mais pra baixo as estampas rotativas também, né? Que nós usamos bastante, nossas estampas exclusivas, ok? E o xadrez, né? Que o nosso inverno poderia deixar de ter, o nosso xadrez. Inclusive, o que nós vamos apresentar hoje, né? Vai ser uma estampa de xadrez maravilhosa, especialmente pra vocês. Aqui nós temos também Dior, com umas estampas de xadrez maravilhosas, Verônica Birch também, que retrata bem essa nossa estampa de hoje, tá bom? Vai estar maravilhosa. E os tecidos, né? Com várias texturas de padronagem diferenciada. O suede também, que não poderia deixar de ter nosso suede. Nosso queridinho maravilhoso. Inclusive, hoje, nós temos um look maravilhoso de suede, tá? E é isso aí. Dalva, você quer falar das estampas? Ou quer ir falando de acordo? Conforme vai chegando aqui, a gente vai falando das estampas aqui, tá bom? Pode ser? Vou tirar meu óculos fashion agora. Quer passar o fashion film? Vai passar o fashion film. Daí a Lilian, vai ter o fashion film agora, né? Sim, vamos passar. A gente vai passar o fashion film pra vocês. Maravilhoso que vocês vão ficar apaixonados, tá bom? Fica e sai. Perfeito, Dalva. Vamos lá. Até mesmo, antes de nascer, uma mistura do que é essencial já faz morada em nós. Mas todas as percepções, pessoas e ambientes ao nosso redor vão nos moldando, moldando e, por amor, escolhemos caminhos, muitas vezes, alargados. Dia após dia, nos perdemos no ter, no correr e esquecemos que o mais importante é o ser. A inspiração dessa coleção te chama a endireitar as estradas desniveladas, a aplanar o caminho reto, porque ao seu redor a erva se seca, a flor pode murchar e as folhas até caírem. Mas você pode levantar os seus olhos pro alto e sentir em seus cabelos o vento que aponta para o estreito, numa época em que se coleciona e valoriza a amplitude. Não perca a direção até a vereda, acesse o desvio e sinta o perfume suave. Essa é a essência da presença, tão estreita e tão amável. Veredas, a nova coleção da Via Tolentino. Oi! Oi, gente, que lindo, né? Muito emocionante, meu Deus do céu! Inclusive, a voz do nosso fashion film é da Cláudia, né? Dei uma saudade dela. Cláudia, se você estiver assistindo nós, um beijo. Nós queremos dizer que nós amamos muito você, viu? Toda a equipe aqui. E nós vamos falar sobre agora os looks, né, Dalva? Inclusive, pessoal, vocês vão ver aqui algumas coisas que passou sobre as tendências, né? Que a Dalva apresentou. E no fashion filme também tem algumas peças, que ainda vão vir nos próximos lançamentos, tá? Isso aí foi só uma pitadinha pra vocês. Então, hoje a gente vai falar sobre o primeiro lançamento, tá bom? Então, um dos primeiros looks é o meu, né, Dalva? Que você vai falar. Maravilhoso. Tá lindo, maravilhoso. Eu tô apaixonada por ele. É bem o estilo que eu gosto, né, Dalva? Sim, nossa! E vamos começar dessa estampa, né, Mara? Maravilhosa. É um chave super diferenciado, é um chave geométrico, já viu isso? Um chave geométrico com a textura, gente. Vocês têm que comprar essas peças pra ver. A textura do chave geométrico, ele lembra um tricô e tem tramas de limbo também. Nas cores tem tons de bege, tem tons de marrom, marrons e também tem de azul que combina com o nosso dia, né? E essa saia aqui é perfeita, gente. Olha o bolso, as lapelas, os botões, olha os martirales aqui, super diferenciado. Ele vem, consegue, na lapela, o tecido dessa saia. Vocês devem que a gente aproxima mais. Não tá dando pra ver se tá fazendo, né? A textura do tecido. Isso. E o caimento perfeito desse tecido, tá? Ele é um crepe de peso médio, ele é um crepe, assim, encorpado, a saia é forrada também, né? O cinto encapado, que dá todo esse charme nessa peça, né? É muito chique com o cinto encapado, né, Mara? É um comprimento de setenta e cinco, vira, Mara. É um ladylike, é um ladylike, tá? O ladylike, ele sempre tá nas tendências, né? Ele nasceu lá nos anos quarenta e não parou mais, né? E aqui também, compondo aqui com essa blusa maravilhosa, é um jeans molinho, tem liocel, tá? Maravilhoso pra vocês. Aqui, eu não sei se dá pra ver, tá? Tem umas mini preguinhas aqui, que detalhes, como a Cláudia fala mesmo, como que é? Pouco detalhe é pouco, né? Pouco detalhe é bobeira. Pouco detalhe é bobagem. Isso, tá vendo, Cláudia? Eu não sei o que falar, eu não sei. E é uma blusa, ela tem a costura dela nos tons de marrom, tá bom? E ela é só amaciada, tá? Por conta que esse tecido aqui já é maravilhoso, não precisa ter lavagem, né? É bem gostoso, bem macio, né? Isso, bem macio mesmo, ela é bem cedosa. Porque ele é um celo, né? É, o toque de lia é um celo. E essa manga aqui com esse detalhe aqui de amarração, ó, maravilhoso, que permite a pessoa apertar da melhor maneira que possível, tá? Tem um blusado aqui, ótimo, que não dá volume. Quem quiser usar mais soltinho, dá pra usar, né? É um estilo médio, né? Como diz a Dalva, usar a lamar, é puxadinho. É, mais puxadinho ou aqui mais fofinho, né? Não tem problema. E o decote quadrado aqui, é claro, né? É preposital por causa da estampa aqui, né? Que tem todos esses enquadramentos aqui da geometria do xadrez. Veio aqui também no decote, então por isso que é tudo pensado, tá? E a blusa atrás também, ela tem um decotinho quadrado aqui e normal. É um tecido que não possui elastano, tá? Ele é maravilhoso assim. Se tivesse elastano, não teria essa textura, esse molejo todo, esse caimento, né? Nem todo tecido precisa ter elastano. Esse aqui é perfeito. Porque a gente já fez um pouquinho mais barulhinho, a blusinha, né? Pinses aqui no busto que vai vestir perfeitamente, ok? Ela é maravilhosa, né? Esse detalhe aqui. Isso. Então é isso, né? Aí você vai apresentar a próxima, né? Né? Da aula. Isso. Agora nós vamos apresentar aqui a nossa modelo maravilhosa. Olha o tamanhozinho que eu fiquei. Vou colocar um salto mais alto aqui, né? A Gisele, né? Vocês lembram dela também? A Gisele maravilhosa que há quanto tempo, né? Que já trabalha com nós também, né? Olha a mesma saia que está na Mara maravilhosa, aqui na Gisele também maravilhosa, né? E maravilhosa da mesma forma também. E aqui nós estamos compondo com essa blusa na malha, tá? Mas é uma blusa de malha diferenciada que nós pegamos aqui. Essa estampa maravilhosa que está aqui, ó, no xadrez da saia. Essa textura de tricô veio com a blusa, que tem a textura de tricô, olha a manga com esse detalhe bem sutil, que dá um... deixa o ombro mais bonito, né? Mais perfeito. E o segredinho aqui é esse detalhe que está usando bastante, uma forte tendência das bolas altas. Da bolinha alta. Isso, da bolinha alta. Que ela... Super confortável. Ela segue bem alta e, tipo, não tem recorte. Ela é interiça, né? E esse detalhe aqui com a mesma estampa da saia no túnel. Olha pra vocês verem que maravilhosa. E ela permite tirar também, né? Se a pessoa quiser usar sem o detalhe aqui do cachecol, pode tirar também. Pode tirar. Pode tirar. A gente vai tirar o ponto. Isso. Olha. Ela permite a pessoa tirar e usar com outro look, né? Sem detalhe, né? Também. Que fica maravilhoso. Pode virar, Gi. Vamos lá. Vemos. Olha aqui, abusada aqui, ó. Precisa de cinturada. Tá com a cinturinha, né? Maravilhosa aqui. E... Eu não sei se alguém tá fazendo alguma pergunta, né? Sobre o número da Gi. Só elogios. Pode virar, Gi. Então, é isso. Não sei se... Mas vamos... Qual que é a numeração que a Gi tá usando? É 48, né, Gi? Sim. O número da Gi é 48... Em cima... Na blusa. Na parte da blusa e na parte da saia também. Isso. Perfeito. E quanto que você tem de altura, Gi? 1,77. E olha o comprimento da saia, como ficou maravilhosa pra ela também. Certo? Perfeito. Então, eu vou falar um. Você tem dom. Deve ser, como diz a Clara, minha mãe. Não, só fala. Obrigada. Ela tem mesmo, gente. É a Rose. Ela tá maravilhosa. Tá falando super bem. Ai, ai. Olha aqui. Olha a Mara. Maravilhosa nesse look. Mara. Ficou perfeito. Lindo, né? Nossa, eu amei. Lindo, 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 lindo. Então, olha aqui a nossa tendência aqui nesse cinto, né? Com esse vestido. Que acompanha o vestido aqui. Maravilhoso. Vamos falar do casaquinho primeiro, tá? Alongado. Nessa cor maravilhosa. Nesse tom de... Ele é um beige. Maravilhoso, tá? E combina com os detalhes da estampa também. Ele é todo de corte a fio, um recorte, todo contornando o corpo, ó. Pode virar, Mara. Ó, tudo corte a fio. Lateral, os recortes aqui também, na gola. O recorte da cintura, que isso aqui modela super bem, tá? Ela é uma malha que permite isso, tá? É uma malha super confortável, que permite esse corte a fio. E é uma sobreposição que tá muito forte, né? As sobreposições. E nesse comprimento também mais alongado. Mais moderno, né? Um comprimento mais alongado. Aqui, pra nós falar no vestido, né? Esse vestido aqui é com o nosso famoso tecido sorro, né? Que há quanto tempo nós usamos esse tecido maravilhoso. Ele é um canelado de canais médios, tá? Não é aqueles canais que é bem aberto, que cede bastante. Ele é bem encorpado. É o nosso... É o tecido mais encorpado de canelado, tá? E um comprimento de manga aqui maravilhoso. Que permite você... Porque o nosso inverno, ele é... O nosso Brasil, ele é tropical, né? Então, é um comprimento de manga que você pode usar tanto no inverno, quanto mais verão. Que os nossos dias tá assim. Um dia fica mais fresco, outro dia não. Então, permite isso, né? Bolinha alta, que é a tendência bem forte, né? Da bolinha alta. E o cinto Ubi, gente. Esse cinto aqui é maravilhoso. Ele tem a mesma textura. Ele é de couro, né? Ficou nisso. Com a mesma textura dos detalhes da saia xadrez, né? É igualzinho. É incrível mesmo, né? Então, permite você dar o laço aqui na frente. Pode se amarrar, dar o laço também nas costas, tá? Esse aqui é o cinto Ubi. E o comprimento que cobre o joelho aqui. Maravilhoso. Nossa, Mara, com esse sapato que você colocou, ficou maravilhoso. Ficou lindo, né? Gente, e vamos falar da cor, né? A gente não tinha feito o vestido marrom assim ainda, né? Não, não foi. Gente, eu achei maravilhoso. E essa cor fica perfeita pra Mara. Ficou bom mesmo, eu gostei também. Então, é isso, né? E olha aqui a Gisele, colocou como, né? Com a mesma blusa aqui, sem cachecol. Nós vamos falar aqui dessa saia. A saia jeans, né? Que é o carro chefe da UBP. Essa saia jeans aqui maravilhosa, com cinto maravilhoso. Que tem também a mesma texturinha. Tem as texturinhas também que tem na estampa. Na tonalidade de marrom. Aqui trazendo as tonalidades do marrom. O pesconto também da saia é marrom. Bolso. Aqui o bolso, ele é... Como diz, ele tem detalhes aqui de pregas aqui. Mas que levou uma fartaria. Ela não tem pesconto. Maravilhosa, né? E aqui também, a palinha dela, ó. A palinha arredondada aqui. Segue o bolsinho também arredondado. O bolsinho embutido. Ele é falso. Ele não é verdadeiro, esse bolsinho. E aqui, num comprimento... Se eu não estou muito enganada, esse comprimento aqui... Deixa eu só... Me dá a fita ali, fazendo favor. Eu acho que eu tinha perco. É que o pessoal sempre pergunta os comprimentos. Então, nós vamos fazer aqui ao vivo aqui pra vocês, tá? Olha a altura da G, né? E esse comprimento aqui de 67 na G, tá? Comprimento ótimo, né? É um disco só maciado. É um disco perfeito. Com elastano, tá? Tem elastano. Super confortável. Isso, um coso de 8 centímetros. Super confortável, né, G? Lindo, maravilhoso. Dalva. Ah. Estão com dúvidas sobre os cintos. É bom a gente lembrar que as peças sempre vêm acompanhadas com as saias. Isso. Todas as peças que foram apresentadas aqui até o momento, a saia xadrez tem o cinto encapado, acompanha a peça. O cinto oubido vestido também, daquela malha sorro, o vestido marrom, acompanha a peça também. E essa saia que a Gi acabou de usar também acompanha o cinto na peça, tá? Maravilhosa, né? As peças, né? E, como diz, a Faustina sempre tem alguma coisinha pra falar, né? Eu fico aqui, meia perdidinha aqui, mas a gente vai se achar, tá bom? Vamos aproveitar e chamar o pessoal do Facebook pro Instagram, que daí, às vezes, a transmissão é melhor. Pessoal do Facebook, o pessoal do Instagram, tá? Isso. Aqui estão dizendo também, Dalva, que vão marcar o marido pra ver se ganha presente top pro Dia das Mães. É isso mesmo. Verdade, verdade. O Dia das Mães tá chegando. Cheio de coisa linda. Isso aí. Vamos marcar os maridão aí, pra ver essas peças maravilhosas. Olha aqui a Mara maravilhosa. Tá curto aí, Dalva? Olha, já tá numa dica aqui. Olha só. A Mara voltou, né, com a mesma blusa já, com o cachecol também, né? E apresentando a mesma saia, olha só, a mesma saia que a Gi usou. O cinto, né, o cinto que eu tinha falado, que acompanha a peça também, o cinto de textura. Olha só, em corpos diferentes, né, como diz a Faustina. Olha o comprimento, né? Ninguém vai reclamar desse comprimento, né, Mara? Ficou bem abaixo do joelho. Muito elegante, né, esse comprimento. Eu gosto. Sim, olha a barra larguinha, nessa sonoridade de marrom, perfeito, né, Mara? Ela vestiu super bem. É uma saia jeans que lembra até uma alfaiataria, porque ela é amaciada, ela não tem trabalhos de desgaste, de lavanderia. O modelo dela é um modelo como se fosse de uma saia de alfaiataria. Bolso embutido. Aqui tem bolso, o detalhe sem ver se pronto, né? Bolso em verdade, não é? Funcional, isso. E o pós aqui, que nem eu tinha falado, um pós de oito centímetros. Os nossos pós sempre são assim, de oito, dez centímetros. Que ele veste bem, né? E a palinha, né, é um pós anatômico, que veste super bem e ficou perfeito, né? Lindo, Mara? Gente do céu, o que foi mais lindo. Olha só, não poderia faltar uma camisa jeans, né, nessa coleção também. Essa camisa jeans de decote, ela é um decote V, tá? Inicia o abotoamento a partir do busto, né? Os botões todos personalizados. É uma camisa jeans como elas estão, por ela ser mais ajustada, tá? Tem os recortes que modelam o corpo. Tem uns detalhezinhos aqui de babadinho, tá? E o mesmo babadinho que tem aqui, tem no punho também. É um punho estreito de dois centímetros, com botão. É uma manga três quartos, tá? De quarenta e três centímetros. E tem aqui o detalhe do franzidinho também, né? Aqui no ombro. E a palha. Isso. Vira, gente. Aqui nós temos que apertar a cinturinha aqui, né? Mas aqui a camisa também tem os recortes nas costas, né? Que vai modelar super bem, né? Pode virar, Chico. E como eu falei, ela é amaciada e tem elastando também, tá? Agora vamos pra essa saia maravilhosa. Ela é o suede, né? Que nós tínhamos falado. Suede. O que você achou desse reciclido, Chico? Maravilhoso. Maravilhoso, né? Super confortável. Veste super bem. Tem elastano, tá? Tem corte a fio aqui no pós-anatônico, nessa pala dela, de oito centímetros também. O toque, né? O suede maravilhoso. E esse suede aqui, ele tem corte a fio em alguns detalhes. E sem contar também a textura dele, que lembra também a nossa estampa. Essa é tudo pensado, né? É tirado da estampa a textura e vem aqui pro suede também, né? Que é essa textura de mescla, tá? E aqui tem um detalhezinho aqui. Eu não sei se dá pra ver certinho aqui. Ele é personalizado. Tem a nossa logo, né? Os botões também aqui, ó, de detalhes. É só de enfeite mesmo. Personalizado, tá? Os fios de dourado, que vão usar super bem. Vai usar muito, né? Aqui também tem os recortes, ó. Os recortes. Ele tem pesponto nos dois lados dos recortes. Pode virar, cheio. Aqui na frente também tem o mesmo recorte. E aqui tem uma pequena fenda. É uma fenda bem sutil, de seis centímetros. Essa fenda aqui, tá? E o corte a fio, lembrando que é só aqui. Esses detalhes sobrepostos, ó, que lindo. Maravilhoso. Essa é a fenda. Olha só que linda. Os conjuntinhos que as clientes pedem, né? Olha só. Isso. Aqui é um estilo de look que as clientes sempre pedem. E nós fizemos esse aqui especial, né? É um look com peça separada, né? Não é junto, é tudo peça separada. Bem separado, né? E olha aqui o casaquinho da Mara, que maravilhoso. Também o mesmo suéte, confortável e maravilhoso. Nossa, ele é maravilhoso. Super confortável. O peça é maravilhoso. Tem um toque, né, d'água? Maravilhoso. Ele é muito gostoso mesmo. Também aqui, ó, a gola dele, os detalhes aqui, ó, tudo corte a fio. A gola aqui é duplo, tá? Pra quando virar, não tá parecendo o avesso do tecido. Quando vira, é o mesmo detalhe aqui, ó, tá? Os botões aqui, ó, maravilhoso. Os mesmos botões que tem no blazer, tem na saia também. Tem a nossa logo. Por isso que pode comprar o conjunto, né? Dá pra usar junto, né? E vira, Mara, pra nós vermos aqui. Olha aqui, que perfeito. Olha como veste. Olha os recortes aqui, igual os recortes da saia. Tudo com o pescoço dos dois lados. Perfeito. Aqui também, ó, tudo corte a fio. Pode virar, Mara. Eu acho que agora nós vamos ter que tirar. Vamos ter que tirar o desenho da camisa. Deser, né? Pra mostrar a camisa também, maravilhosa, né? A saia, vocês já viram também no corpo da Gi. Olha agora também no corpo da Mara. Olha como que ficou lindo também, né? Belezas diferentes e lindas ao mesmo tempo, né, Mara? Inclusive, pra mim, ela fica certinha. A Gi, ela é bem cinturadinha, né? Ela tem uma cintura bem fininha, por isso que precisa apertar. Mas pra mim, ela já veste certinho. Eu tenho tanta cintura emigual a Gi, né? Mara, e essa camisa? Essa camisa. Mara, o tecido que nós amamos. Isso, é o nosso toque de seda, tá? O nosso toque de seda. Ele é uma lista diferenciada, tirada também dos chagrês, né? Nasceu essa lista com as mesmas texturas, só que agora é com lista, né? E nós temos os recortes diferenciados que possibilita aqui, ó. Ele é diagonal, tá? E ele afira a silhueta, né, Mara? Isso. Permite afinar a silhueta, né? Em local bem estratégico. Daqui, ó. Tem o recorte. Daqui pra baixo, né? Na vertical, né? E daí, os botões personalizados, né, Mara? Aqui nós temos essa manga maravilhosa, com esse punho aqui, ó. Bem diferenciado. Ó, que permite aqui, ó, você amarrar, né? Aqui tem uma pequena fenda aqui também. Dá pra subir também, se quiser, né? É, pra fazer o estilo alamara, dá pra subir aqui um pouquinho também, né, Mara? E o tecido, lembrando que é o toque de seda, tem a last down, super confortável. Não é transparente, não é maravilhoso, né? Maravilhoso. Gente, tem alguma pergunta aí? O pessoal tá perguntando alguma coisa? Comentando? O pessoal do Facebook tá aí lá no Instagram? Tá sim, o pessoal tá amando. Todo mundo elogiando, muito bonito, muito lindo. Ai, que bom. E é mesmo, muito lindo, gente. Muito mesmo. Tá bom, vamos pro próximo, então. Tá bom. Agora nós estamos aqui, a gêmea. Linda. Esse vestido, esse vestido que ele permite você ter várias formas de usar ele, né? Olha que maravilhoso. Os botões dele, é, personalizado, tá? Na, nos tonalidades, nas tonalidades de ouro velho. E, gente, eu quero que vocês olhem aqui, nessa parte aqui, desse xadrez maravilhoso. É, esse xadrez aqui, o que que acontece? Vocês estão lembrando dele, ele é o mesmo xadrez, né? O mesmo xadrez que nós usamos na estampa. Aqui, nós pegamos ele em pesconto, então, nós temos aqui, em bordado, no bordado industrial, e fizemos esse detalhe. No cunho, né? No cunho, e aqui na palinha também, tá? É bem, tá retracando bem a tendência, tá? De fora, esse estilo de bordado, ok? Então, na tonalidade de bege, e de azul também, que é os mesmos tons da saia, estampada, tá? Os recortes que permitem a vestibulidade dele, né? E a longa, né? Isso, super bem. Tecido maravilhoso, de um peso médio, tem elastano, né, Gi? Bem confortável, né? Tem movimento. E os recortes dele que vem, e se abre, mas aqui na parte da saia. E ele permite também, até você de usar aberto como um trend, né? Usar como um casaco, uma sobreposição, porque a sobreposição de linho está bem alta. Permite também isso. Com aquele vestido marrom que nós usamos, dá pra usar também ele aberto por cima do vestido marrom. Fica maravilhoso. E o cinto, o cinto aqui, é feito no mesmo tecido, pra não comprometer as combinações aqui. Lindo, maravilhoso. Feito um laço aqui, ó. Maravilhoso, ó. Quem fez esse laço, o laço tá perfeito. Tá perfeito, né? Pode virar, Gi? Não sei se você tinha virado. Olha que maravilhoso. Olha como que veste bem, gente. Olha. Gi, sua cintura linda. Linda. Você tem a cintura firme. Foi lindo pra você. Maravilhoso. E eu não sei se eu falei, né? Que é amaciado e tem alastado, tá bom? Certo? Ficou maravilhosa. Você também. Tá. Obrigada. Agora, vem vindo a Mara aqui, pra arrasar nesse outro lugar. Você achou que essa saia, Mara? Nem vou falar nada, né, gente? Que saia maravilhosa. Maravilhosa, né, Mara? Vocês lembram daquela blusa que foi apresentada, Gi? Então, é o mesmo tecido. Ele é de liocel. Por isso que nós fizemos essa saia maravilhosa aqui. Com esses babados em camadas. Olha, Mara, ele tem recorte aqui, ó. Ó, tá vendo? Pra nascer os babados. Saia da linha toletinha. Isso, tem os recorte. E esse caimento permitiu por quê? Por causa daquele tecido maravilhoso, que tem o toque de liocel, né? Ele tem a composição de liocel. E por isso que permite esse caimento maravilhoso. A pala, né, que tá super tendência, né? A pala, ela vai vir muito forte, tanto no plano, no jeans, vai usar muito a pala. Aqui é um cos reto. Um cos de seis centímetros, cos reto na cintura, né? Ela não é um cos baixo, tá? Esse aqui é um cos na cintura. É um cos reto. E esse comprimento aqui também maravilhoso, né? Deixem eu ouvir aqui pra vocês, ouvir, tá? Porque se me perguntam, nós já vamos passar aqui. Olha, é uma saia média de setenta e oito centímetros. Nossa, bem, bem média mesmo, né? Isso. Nossa, é linda. Olha, o pesponto, né? Já tudo pensadinho, os pontos de bege. Olha aqui essa blusa, combinando com essa blusa maravilhosa. E trouxe aqui também o bege. É uma blusa que lembra um tricô, né? Verdade, o tecido dela, né? Isso. Ele é um camelado que lembra um tricô. Ele tem uma textura, uma textura bem diferenciada. Não sei se dá pra ver bem mais de perto aqui. Já aproveita e mostra esse detalhe desse punho, né? Esse punho maravilhoso. Maravilhoso, que todo detalhe é pouco. Esses botões dourados, personalizados. Ele é de pezinho, ó. Tem uma pequena fenda aqui, esse punho largo. Se eu não estou muito enganada, esse punho é de 12 centímetros, tá bom? Uma bolinha também, que ela segue alta. E ela é retinha aqui, ela não tem aquela parte que separa a blusa da bola, tá? Ela é altinha, reta. Super socialzinha, tudo bem? Bem diferente, né, Mara? E a nossa lobo? Nossa lobo aqui, dourada. Olha, é uma lobo nossa que veio bordadinha, bordado industrial, na cor dourada, tá? E a blusa, olha aqui, altinha, né? De mesma forma. Veste super bem. E ela com essa cor maravilhosa aqui. E o tecido também é bem diferenciado, né, Dalma? Gente, é muito diferente, não tem como descrever como que é diferente esse tecido, tá? Mas, é... Eu acho que deu pra ver certinho aí, né, Marilas? E somente é melhor de ver, viu, gente? Eu não sei se tem alguém comentando alguma coisa, perguntando alguma coisa. É genial, tá? Nós vamos aqui no próximo look. Com a nossa maravilhosa gira aqui, que a gente recebe. Gente, olha que estranho. Parece isso. Gente, o que que é isso, né? O que que é esse look maravilhoso? O nosso resinado, o nosso mirror resinado. É aquele tecido que vocês já estão acostumados. A gente usa muito ele no preto, na cor preta, tá? Várias saias já saíram. Já saíram um outro look também preto, com três pontos de matassé. Na cor preta, é o mesmo tecido, tá? Ele é um mirror. Ele tá só amaciado nessa cor petróleo, né? Bem marinho, né? Ele é um petróleo que lembra bem a cor da estampa, tá? Olha aqui, todo detalhe é coco. Nós temos aqui o zíper, né? Nós temos esse detalhe aqui, ó, com essa forma, uma toma, né? Uma toma aqui, que você não aprega. Nós temos a nossa logo aqui. O ombro mais estreito, né? Esse decote careca que fala, que é uma tendência muito forte, tá? É uma tendência que nasceu de chanel, né? Mas todos os outros estilistas estão fazendo também, né? Então, nós temos aqui nesse casaquinho resinado, que ficou maravilhoso, né? A manguinha aqui, franzitinha. Pode virar. É um azul também que combina com essa. Isso, é um azul que combina certinho, ó. Olha aqui a bolinha. Vira, gente. Olha. Olha que maravilhoso. E esse comprimento também, que tá super em alta, né? Então, os comprimentos, eles variam, né? Tá usando mais curtinho, esse médio e o alongado, né? Os recortes aqui, não sei se dá pra ver, ó. Esse recorte é o que modela a fina silhueta, né? Modela bem corpo. Agora, eu acho que não é muito diferente, né? Nem precisava tirar, mas não teatro. Calada saia. É, quando as caladas saia é melhor, né? É, porque ela também é melhor. Pode ficar aqui pra mim. Olha a saia, Gi. Nossa, ele tem a saia, Gi. Olha. O mesmo detalhe que tinha no casaquinho. Aqui, olha. O mesmo detalhe de Thomas aqui, formando uma pala. E aqui, desse nos recorte, modelando o corpo. Aqui é um cosanatômico de 8 centímetros. Pode virar, Gi. Aqui tem que apertar assim, que ela é bonita. Aqui nós temos a plaquinha da VT também. E o bolsinho resinado. Então, é um modelo que lembra uma paetaria. Por quê? Esse jeans é maravilhoso. E os jeans da Vieto Gentino é assim. Eles lembram uma paetaria. Super confortável. Super confortável. Tem elastano. É perfeito. E o comprimento dessa saia, Gi, lembrando a sua altura? 1,77. 1,77. E olha aqui. 65 centímetros. É um comprimento ótimo, maravilhoso, né, Gi? Super bom. Ficou perfeito. Vestiu super bem. Só que a cinturinha aqui da Gi, né? Tem que apertar um pouquinho. Mas ficou lindo com essa blusa aqui, maravilhosa. Ficou perfeito, né, Gi? Amém. Maravilhosa, Gi. Obrigada. Pessoal, mais um look aqui. Estou ficando um pouquinho. Já, né? O pessoal perguntando se esse look é vendido separadamente. Ai, meu Deus. É separado, tá? Eu falei look, mas são peças separadas, tá bom? Saia, os casaquinhos maravilhosos. É tudo separado, tá? Perfeito, gente. Mas que junto fica perfeito de lindo. Perfeito, pensado. Perfeito, pensado. Os mesmos detalhes que tem no casaquinho, tem na saia. Pra quando a pessoa comprar, né, ficar perfeitamente como se fosse um look casadinho, tá? Então, perguntando se tem elastano, igual. Elastano. Tem bastante elastano. É um tecido que a gente já usa muito tempo, né? Ele é um couro, pessoal. Mas não é couro. Ele é um jeans com elastano, tá? Resinado. Pode firmar. Linda. E é essa saia, né? É uma saia que a VT também, ela segue, né? Um estilo bem diferenciado. Ela diversifica, né? É um justo, mais curto, né? A saia com babado, né? E essa saia aqui, né? Também que a gente segue bem as tendências. Com esse detalhe aqui, ó, pensado, maravilhoso, que é do mesmo tecido e chapado. Vários estilistas, inclusive Verônica Beard, tem uma imagem dela que a gente mostrou, que a saia tem os detalhes chapado também, tá? É, no jeans, tá bom? E aqui, é, daqui já nasce, ó, vem com as costas aqui, o mesmo detalhe, já segue com as costas, né? E esse babado, gente, sutil, maravilhoso. Nesse tecido também, que tem elastano, olha aqui no bolso também, pala, maravilhosa. A gente chama, né? Isso. Bolso aqui, ó, tudo pensadinho, combinando. E é uma saia também de costas de oito centímetros, anatômico. É uma saia amaciada e esse comprimento também que ficou perfeito. Maravilhoso, né? O babado aqui, percebe-se, né, aqui a altura, aqui, ó, que fica num comprimento aqui, olha, perfeito, perfeito. O corte fica perfeito nesse comprimento. Daí depois, seguida do babado, né? É uma saia de sessenta e cinco centímetros, tá? Ótimo de comprimento, né? Com o movimento perfeito, ninguém vai reclamar do comprimento, né? Não. Mas a gente é assim mesmo, né? Nós fazemos a saia mais curta, a gente diversifica bem, né? Isso, verdade. E tem elastano e é só amaciado, tá? Tem bastante elastano, né? Tem bastante. Isso, e a Mara combinou com essa blusa maravilhosa. Olha pra vocês verem, né? Tudo combinando, né, Mara? Combinou com o desponto da saia, né? Com o desponto, né? Vai combinar com as outras também e assim por diante, né, Mara? E nós colocamos a Gi também pra ela ter, né, que salva. Com certeza. Olha as duas. Como diz a Cláudia, deixa as luzes brilhar, né? Porque elas estão maravilhosas. Muito lindas. Olha o comprimento na Gi também, né? Olha só, né? As duas. Tá de saúde, né? Ah, a gente tá de onça também. Tá de onça, fica bem igual. É verdade. Maravilhosa. Vocês duas estão lindas, perfeitas. Obrigada. Tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Pode ter que ir pra gente encerrar. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá certinho? Tudo certo. Vai ser um pouquinho mais pra cá. Isso. Pessoal, então é isso, né? O nosso primeiro lançamento. Um pouquinho mais? Não, tá bom. É? É o primeiro lançamento nosso, da nossa coleção de veredas. Espero que vocês gostarem, porque a gente tá assim amando. Tem gente querendo aqui, look e não tem mais. Então vocês correm lá pra garantir o de vocês. Eu acho que já deve ter subido pro site. Assim que terminar, vocês já vai subir pro site. Vocês procuram as consultoras de vocês, as lojistas que vocês compram, pra tá lindas no Dia das Mães. Linda. E eu tenho isso, recadinho especial, hoje no Instagram, no Facebook, nas mídias sociais da Via Tolentino, uma surpresa pra iniciar a nossa campanha de Dia das Mães. Então vai vir por aí looks incríveis pra presentear a mamãe, pra ser presenteada também as mamães, né? Então fiquem atentas, que hoje à noite é uma super surpresa pra todo mundo, tá? Inclusive pra Mara. Até eu tô ansiosa. Ela não tá sabendo o que vai acontecer. Até eu tô ansiosa pra saber, gente. Isso, então hoje às 20 horas no Instagram da VT, surpresa pra todas. A gente espera vocês, tá? Então é isso aí, meninas. Deus abençoe por vocês estarem aqui com nós. Eu acho que vocês amaram a Dalva aqui com nós. pede mais vezes ela, né, Gi? Com certeza. E um beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.